Pedrinho! Oi, Ferreira! Tudo bem? Tô bem! O que é isso aí na sua mão? Livrão madrinho! E na outra mão? O Albinho figurinho! Beleza, hein? O que é que você tem na sua mão? O que é que você tem na sua mão? Eu tenho o livrão, o livrão da madrinha Eu tenho o livrão, o livrão da madrinha E na outra mão? Eu tenho o alvo de figurinha Quer saber na outra mão? O que é que tem? Eu tenho o alvo de figurinha Sou do reino dos céus, e isso eu não abro mão Sou do reino dos céus, e isso eu não abro mão Sou uma criança feliz Sou uma criança feliz Eu sou do reino dos céus, e tenho tudo o que eu quis Eu sou uma criança feliz Sou uma criança feliz Eu sou do reino dos céus, e tenho tudo o que eu quis Ferreirinha, olha só que criança feliz Aí sim, eu não sei dessa igreja Nossa igreja é maravilhona demais A alegria das crianças está me contagiando Que beleza Maravilha, meu Deus Eu vou glória O que é que você tem na sua mão? O que é que você tem na sua mão? Eu tenho o livrão, o livrão da madrinha Eu tenho o livrão, o livrão da madrinha E na outra mão? Eu tenho o alvo de figurinha Quer saber na outra mão? O que é que tem? Eu tenho o alvo de figurinha Sou do reino dos céus, e isso eu não abro mão Sou do reino dos céus, e isso eu não abro mão Sou uma criança feliz Sou uma criança feliz Eu sou do reino dos céus, e tenho tudo o que eu quis Eu sou do reino dos céus, e tenho tudo o que eu quis Sou uma criança feliz Sou uma criança feliz Eu sou do reino dos céus, e tenho tudo o que eu quis Eu sou do reino dos céus, e tenho tudo o que eu quis Eu sou a criança feliz Sou uma criança feliz Eu sou do reino dos céus